Beleza, vamos lá, deixa eu receber tudo aqui Ó, ganhei V-Bucks, foda-se não sei como Falando nisso, inclusive agradecer a Epic Games por ter me enviado já a skin do Snoop Dogg Tá, já tá no meu inventário Obrigado Epic Games, tamo junto Vou testar ela aqui agora Loja, o que que tem na loja? Passe de batalha Ó, o passe musical Tá aqui o Snoop Dogg Snoop Dogg, toma Tá, já tô com ele comprado aí Graças a Epic Games, já tá no meu inventário Obrigado pessoal da Epic Por ter feito a boa Lembrando, for comprar o passe galera Por favor, estompei Estompei na loja Bora, vamos puxar Nossa Caralho O gráfico tá de antigamente, não tá não? Esse gráfico aqui Caralho, mano Meu Deus Lago da preguiça Aí vou eu Não caia neste drop Se você não quiser morrer no drop Meu Deus, eu tô sonhando Meu Deus do céu Simplesmente C4 Caralho, granada Eu não lembro onde fica os baú daqui mais M4 M4 Ó, o jogo tá liso, tá? Vou ser sincero O jogo tá liso Por favor, me dá só uma pumpzinha Ai, tática Beleza Pump Vira, vira Vira, vira Moleque Será que essa caixa de munição ainda é da mini? Não Nem tô acreditando que o mapa voltou também não Eu tô incrédulo também, até agora Caralho Caralho Essa daqui Essa daqui é a outra Bola 1 Aí tem a Sky Essa daqui Essa daqui O Mialdas E o Mialdas de novo Caralho Caralho Olha aqui pra trás, mano Litoral ali Que massa, mano Me dá um mini aqui Ficou medo, esse cara tá escondido aqui, velho Não tá com sifão, tá? Não tá com sifão Cara, grudante, cara Caralho Caralho, tem carro, mano Dá pra usar? Dá mesmo Nossa Esses negocinhos aqui Esses cooler Drop a shield Ai, bizarro, hein, mano Coco, porra Esse espaço Tá bugado essa porra, hein E ela em si é 1800 Se eu não me engano Tá com espaço também, hein Morrer Tem 90, velho Tem 90, velho Tudo que eu precisava Não consigo roubar a parede do cara Caralho, o cara é muito bom, mano Que porra é essa, fi? O cara pegou uma doce aqui ainda, gente Agora o problema 75 de vida Eu não vou achar shield De jeito nenhum Você vai ver, fi Não acha shield De jeito nenhum, mano Essa porra Desse coolerzinho Também dropando Verdura, mano O rank não sobe? Tá bugado Quando você ganhou esse pickzado? Não sei Não parei pra ver, não O cara tá de espaço ali já Eu não tenho nem shield Mas eu vou, mano Eu sou o stomper Eu não tô nem aí pra nada Eu já vou chegar dando max Boa Cê é louco, fi? Tomara o clube 6, hein, mano Tá pra te correr tão Nossa, amigão Tava bem 7 mini Shieldão Reserva Ai Que isso Tiraram esse fã? Tiraram Nem de vida agora tá dando Olha, olha Que pilantra, mano Caraca Em cima Difícil A arena é dificinho Isso é louco Esse sismo aqui eu tô muito bom, hein, mano Pois é, velho Tô esperando também Não, isso tem brincadeira Olha isso, mano Meu Deus Tchau 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 Tchau